Não, pra mim não passa batido. Eu só acho que a CBF não tem uma interferência no futebol tão grande. Eu acho que a CBF cuida da seleção brasileira. Eu acho que quem cuida realmente do futebol brasileiro é a Globo. A Globo é que comanda. Por exemplo, a gente joga bola 10 horas da noite. Pra eu que vou jogar, é ruim. Eu tenho que ficar no hotel o dia inteiro esperando um jogo 10 horas da noite. Já é ruim, mas porra, eu tô num hotel confortável, tranquilão, na boa. Vou só jogar, 90 minutos, vai acabar o jogo, vou tomar meu banho. Alguém da minha família vai me pegar, eu vou pra casa. Se eu jogar fora de casa, eu pego o ônibus, volto pro hotel pra no outro dia voltar pra casa. Agora, eu fico pensando em um torcedor do clube, como já acontecia comigo. O cara sair de casa, do trabalho dele, pra chegar no clube, no estádio às 10 horas da noite. Assistir um jogo, o jogo vai acabar meia-noite. O cara voltar pra casa, o cara ter que acordar às 7 horas da manhã no outro dia. Isso é desumano. Por isso que o estádio esvazia. Não tem como. E aí, porque não adianta. A gente sabe que a Globo trabalha com a novela. Eu brinco aqui com os caras. O jogo de quarta-feira é depois do último beijo da novela. Deu o beijo da novela, vai começar o jogo. Entra lá o narrador, quem estiver trabalhando no dia. Chama e tal, e vamos embora. Então, a posição da CBF... Eu acho que, na verdade, a CBF, pros clubes brasileiros, é só uma sala de reuniões. A CBF tá lá como um salão de reuniões. Agora, na minha opinião, eu não conheço os bastidores. Isso eu tô dizendo de quem vê a distância. A CBF cuida da seleção brasileira. A seleção brasileira evoluiu muito em termos de patrocínio, de dinheiro, essa coisa toda que a gente sabe. Agora, em termos de futebol, de crescimento, de comando, realmente, eu acho que quem tem é a Rede Globo.